Música Olá, muito boa tarde para você que está em casa. Começa agora o Bande Cidade em entrevista falando sobre cheia. Na última quarta-feira o Rio Negro alcançou a cota de 29 metros e 78 centímetros. A maior desde quando o nível do rio começou a ser medido aqui na capital na década de 40. O nosso tema de hoje é justamente este, as chuvas constantes, o recorde que o rio bateu e os impactos para uma população inteira, tanto aqui da capital quanto do interior do estado. O entrevistado é o Coronel Roberto Rocha, que é secretário da Defesa Civil do estado do Amazonas. Coronel, boa tarde, bem-vindo ao Bande Cidade em entrevista. Boa tarde. Coronel, como é que está o serviço neste período para tentar conter os impactos, principalmente no interior do estado, já que a gente conhece a realidade de lá? O governo do estado do Amazonas, desde o dia 20 de fevereiro de 2012, tem feito uns trabalhos com toda a força, atendendo todas as caixas do estado do Amazonas, iniciando pelo Juruá, pelo Purus, Alto Solimões, Médio Solimões e agora em Manaus. Nós havemos de coer que a bacia de Manaus, ela integra um número populacional afetado muito maior do que essas outras regiões. Porém, essas regiões que nós acabamos de citar, Purus, Juruá e Alto Solimões, são regiões um pouco inóspitas, regiões que dão muito mais trabalho de logística, de suporte, de apoio e de definição de atuação mais permanente. Então, a distância, o isolamento faz com que os trabalhos fiquem mais difíceis de atender a população, mas nós conseguimos atender essa população dentro de um tempo resposta bem reduzido. Enquanto todos pulavam o carnaval, o governo do estado estava ampliando e fazendo todas as suas ações possíveis diretamente nesses municípios primeiramente afetados. Coronel, hoje, sexta-feira, quando a gente está gravando aqui essa edição do Bande Cidade Entrevista, quantos municípios já foram afetados com a cheia? Hoje nós estamos com 53 municípios afetados diretamente pela cheia, com decreto de situação de emergências encaminhadas, alguns já estão totalmente homologados, reconhecidos pelo governo federal, outros estão em fase de homologação. E três estão com nível de elevação para calamidade pública, que é o caso de Anamã, Careiro da Vazia e Barreirinha, que são municípios que estão com a situação muito extrema, serviço hospitalar suspenso, abastecimento de água comprometido, racionamento de energia, paralisação do calendário escolar, abastecimento de alimentação também interrompido. Então, são todos esses prognósticos que fazem com que haja um nivelamento de emergência para calamidade pública. E ainda contribuindo com o PIB, ou seja, o PIB do município passa a ser superado pelas despesas, pelos danos ocorridos em função desse fenômeno natural. Coronel, como é que a gente faz a diferença de calamidade pública, estado de emergência? Bom, a situação de emergência é toda e qualquer sinistro, qualquer tipologia de desastre, que possa ocupar ou determinar qualquer área do município. Pode haver situação realmente de emergência, o município tem o controle, mas o seu limite de capacidade de atuação pode estar comprometido nessa situação de emergência, tendo o estado fazer essa complementação da ajuda. Quando se passa por calamidade pública, todos os serviços essenciais são suspensos, ou parcialmente suspensos, fazendo com que o estado e o governo federal tenham uma participação mais complementar e mais específica nessa atuação. No nosso caso, por exemplo, nós temos muitos danos econômicos, muitos danos sociais, e agora os serviços essenciais desses três municípios que eu acabei de citar estão totalmente prejudicados, fazendo com que haja um cuidado mais específico nessas áreas. Então, o mesmo atendimento de calamidade pública existe no de situação de emergência, porém, existe uma aplicação mais doutrinada para o estado de calamidade pública. Tudo isso, né, Coronel, é causado, infelizmente, nesse período, por um fenômeno que todos nós conhecemos, principalmente aqui na Amazônia. A subida dos rios e o excesso de chuva, agora, nesse período, principalmente no começo do ano. A gente vai acompanhar uma reportagem da última quarta-feira, quando o Rio Negro alcançou a cota de 29 metros e 78 centímetros. Estamos agora na maior cheia de todos os tempos. Acompanhe com Juliano Couto e José Galvão. A cota do Rio Negro já é considerada a segunda maior da história do Amazonas. Hoje, o rio chegou a 29 metros e 75 centímetros. O maior registro até agora foi de 29 metros e 77 centímetros em 2009. No porto de Manaus, a água já invadiu o estacionamento e o pátio de cargas. Próximo da régua de medição do rio, centenas de curiosos aproveitam para tirar fotos da segunda maior cheia do estado até agora. E é uma coisa atípica para a cidade, tanto nos problemas como em tudo. Então, é um assunto praticamente nacional e que desperta interesse nas pessoas. Mas, além da subida da água, outro problema preocupa agora a administração do porto, a segurança de quem frequenta o local. Nós estamos monitorando e, lógico, um pouco preocupados também. Porque nós temos a estação hidroviária, nós temos o pátio do TC, armazéns, essas coisas. Então, nós estamos preocupados também. Estamos monitorando isso daí diariamente. Mais ruas do centro de Manaus agora estão alagadas. Aqui, o estacionamento da alfândega foi invadido pela água. Para chegar até aqui, é preciso utilizar estas passarelas de madeira. Boa parte do prédio foi interditada. Na avenida Eduardo Ribeiro, a água chegou na porta das lojas e invadiu outras. Nesta aqui, a gerente colocou sacos com areia para conter a entrada da água. A limpeza é constante. Como o movimento caiu, enquanto não há cliente, o jeito é pôr a água para fora. Segundo a gerente da loja, a cheia de 2009 não atingiu o estabelecimento. Ela chegou mais ou menos ao meio da calçada e, assim mesmo, a gente colocava as tábuas e a venda foi melhor do que esse ano. Esse ano, a água invadiu a loja. Nossa, demais. Ela foi praticamente quase ao meio da loja. Para você ver, a loja é grande, né? Telefones públicos estão debaixo d'água. O andar térreo do prédio da Receita Federal também está alagado. O Rio Negro alcançou hoje outro monumento histórico da cidade, o Relógio Municipal. No centro, dezenas de pessoas também param para registrar o momento. Este eletricista mora na zona norte da cidade. A última vez que passou por aqui foi em 2009, quando também aproveitou para tirar fotos. Comparando as duas cheias, ele garante que o volume de água este ano já é maior. Pelo período que nós estamos, tem mais água do que em 2009. E a tendência ainda é subir mais um pouco, né? As ruas na proximidade estão inundadas. As passarelas antigas foram substituídas por outras mais altas e mais seguras. Trabalhadores da prefeitura enchem sacos de areia para conter o avanço da água. Os feirantes vão ser removidos para esta outra área, onde está sendo construída uma feira provisória. Na avenida Beira Rio, os barcos estão ancorados quase no nível da via. Em toda a capital, mais de 15 bairros estão alagados e pelo menos 10 mil famílias foram afetadas. Essa seria cômico, não fosse trágico. Como a gente viu aí, muitas pessoas registram o momento, levam uma foto para casa para mostrar para a família, ou quem sabe num passeio mostrar para pessoas de outras cidades. Só que quem mora perto desses locais, ou trabalha nesses locais que a gente viu na reportagem, a situação é bem diferente, é bem complicada mesmo. Na última sexta-feira, por exemplo, nós voltamos lá no centro de Manaus, Coronel, e toda aquela área da alfândega foi interditada, o trânsito de lá foi modificado, tudo com a subida do rio. Até quando o Rio Negro vai continuar subindo aqui? Tem uma previsão? Bom, hoje nós estamos em torno de 29,81. A diferença hoje da ação do governo do Estado através da Defesa Civil é que em 2009 foi o nosso ano de criação. e nós estávamos praticamente se arrumando, se preparando. E esse ano não, nós estávamos totalmente preparados para toda essa organização, para toda essa administração. Mas a maior preocupação é agora, porque começa a diminuir a subida dos rios. Esse não é um sinal que o rio vai parar de encher. Esse é o pior momento, que é o momento do repique. É onde se estabilizam as águas, o preenchimento dos lagos e garapés, de todos os mananciais. São preenchidos, aí a tendência do rio é dar uma parada, se estabelecer. Depois que ele preenche todas essas lacunas, aí o que acontece? As águas que ainda vêm descendo do médio Solimões, porque no alto Solimões já parou, do médio Solimões e do alto Rio Negro passam direto por cima dessas águas que estão paradas. Sobem em média quantos centímetros por dia? Olha, hoje está diminuindo de 2 para 1 centímetro, mas esse é um sinal, não é um sinal que ela está parando, é um sinal que ela está se estabilizando. E a tendência é de vir um repique, porque nós ainda não estamos no pico máximo da cheia, nós ainda estamos há um mês ainda desse pico máximo. Então, pode haver uma proporcionalidade de ele parar há alguns dias e novamente retornar à subida com mais velocidade. A cheia deste ano tem data para acabar ou não? A data exata, de acordo com os modelos hidrológicos, ela só termina no dia 1º ou no dia 2º de julho. Coronel, o senhor disse que a Defesa Civil já está preparada agora para atender a essa situação, que já está estruturada para lidar com essa realidade que a gente tem vivido. Só que a gente ainda vê muito impacto disso, principalmente lá no centro, basta dar uma volta por lá. O que é que realmente complica nessa hora de agir, de tentar conter o impacto desse fenômeno que é natural? Olha, o maior fator adverso é a falta ainda da cultura da percepção do risco. Ou seja, há um mês e meio atrás a gente já vinha orientando, fazendo as prevenções, informando o que ia acontecer, informando o que tinha que ser feito, a proporcionalidade das medidas que poderiam acontecer. Mas o amazonense em si é uma questão antropológica, ele está acostumado com o beiradão, com o rio enchendo. Então ele acredita que aquilo jamais ia acontecer igual ao 2009. E quando vem o fenômeno, não adianta. Ele chega com força e nós temos que fazer uma adaptação da situação climática para que haja essa convivência. Ou seja, nós temos que fazer meios de fortuna, minimizar o sofrimento das pessoas, adequar a localidade onde eles estão convivendo, porque não adianta você tirar uma pessoa hoje que está no interior, vamos dizer, Anamã, Anori, Capiranga, que estão com as suas proporcionalidades urbanísticas já lotadas com a invasão das águas. Se você colocar ele num conjunto habitacional aqui, ele não vai se adaptar. Por quê? Foi ali a tradição, a família, a descendência, os ancestrais, bisavós, avós, todos moraram, plantaram. Então aquilo ainda está enraizado. Ele pode até vir para Manaus, se formar, mas ele vai voltar para lá para rever todo mundo, para visitar, ou talvez até desplanar alguma coisa. Então isso é uma tradicionalidade realmente da nossa cultura. Então qual é o grande inimigo nosso? Não digo inimigo, é a falta de compromisso com a cultura da percepção do rico. Hoje nós estamos trabalhando com o sistema de revezamento das águas. Por quê? Toda água que invade o centro, ela vem de esgoto, de fósseis, vem de tudo que é canto. Então uma parte do centro está sob nossa responsabilidade direta, onde nós estamos trabalhando com uma operação que a gente fala de aeração, com bombas de sucção que retiram as águas contaminadas, jogam novamente no Rio Negro, onde há aquele dispositivo físico-químico de desassociação das partículas sujas, e a gente renova pelas águas limpas. Ou seja, diminui o cheiro, diminui a impactuação da contaminação, e ainda a gente faz a aplicação do cal. Por quê? Os alimentos frescos, todos estão ali, e afasta de qualquer forma toda a população ali da feira, ali das áreas do centro, em função do mau cheiro dessa contaminação toda, além do trabalho em conjunto que a gente está fazendo também com a prefeitura, dentro do centro e em outros localizados de Manaus, para minimizar essa situação. Ok, Coronel, a gente dá uma pausa agora no Banho de Cidade, a entrevista vai a um intervalo bem rapidinho. Você continua aí.